Olha o esporte aí, hoje o nosso assunto é jogo de malha, eu sou o André Aranha e você já sabe né, a gente sempre começa com uma curiosidade, bora! O jogo de malha pode ir com dois ou quatro participantes, no caso de quatro, duas equipes de dois jogadores. A quadra é formada por dois círculos opostos, um jogador de cada equipe se posiciona de cada lado. Também fazem parte do equipamento as malhas, que são os discos feitos de diversos tipos de metais. Bom, pra gente falar um pouco mais sobre esse esporte, tô aqui com o Celeste, não é? Que joga faz tempo, malha, há quanto tempo? 40 anos. 40 anos? Isso. Já disputou inclusive alguns campeonatos, né? Campeonato Estadual em São Paulo, né? Tivemos o privilégio de ir no Rio de Janeiro, Paraná e campinhos em região. É o nosso mais comum, campeonatos comuns. Fala um pouquinho sobre esse esporte, como funciona? André, eu posso fazer uma explanação dizendo que a malha, ela surgiu mais de 800 anos e curiosamente... 800 anos? É. Começou com os soldados romanos, né? Em suas folgas, vamos dizer assim, né? Durante a guerra. E eles começaram com ferradura, né? E aos poucos foi modificando, modificando, até que chegou hoje de forma mais precisa, no disco, né? De inox, pesando em média 780 gramas até 800, não é? Quais são as regras? Basicamente, é assim, o campo tem 40 metros, né? E de pino a pino 36 metros, né? Como você vê, tem esse círculo que tem três cores, que ajuda o juiz a medir, né? Então, é cada pino que o jogador, ao arremessar a malha, ele ganha quatro pontos. E a malha na roda, dois pontos. E aqui, como somos amadores, aqui, nós brincamos com 24 pontos, né? Agora existe os campeonatos, que são 12 lances, né? E oito jogadores em campo. E você já disputou vários campeonatos, conquistou medalha, como é que é? Sim, André, pena que eu esqueci em casa pra trazer, né? Eu cheguei a separar e... Importante que estão guardadinhas, né? Sim, estão guardadinhas, é uma pena, podia estar aqui, né? E posso falar pra você que, em 91, eu tive a felicidade de ser atleta do ano, né? Eu fui o primeiro atleta do interior, em toda a história, né? Mas eu gostaria de falar também, em conjunto, né? Aqui nós temos uma equipe, né? Hoje é reduzida, por conta de ser um horário atípico, né? Vocês jogam sempre aqui? Isso. Aqui a gente treina, né? Aqui no Bosque. Sábado, domingo, né? E quinta e sexta. Aqui no Jardim Nova Europa, é isso? Conta pro pessoal aí que tá acompanhando. Perfeito. Pessoal aposentado, né? Ali nós temos o Antônio, né? Temos o Serjão e temos o Cardoso, hoje, né? Mas em média aqui se encontra 12 a 15 jogadores, em média. E perto aqui, né? Temos o Floresta, que é um time mais completo, né? Há muitos anos. Esse sim já tem uns 70 anos de existência. É um time de história aqui em Campinas, né? O Clube Floresta de Malha. É isso aí, galera. A gente segue aqui no Bosque dos Guarantãs, no Jardim Nova Europa, em Campinas, onde essa galera joga a malha. Tô aqui com o Cardoso, que tá sempre aqui também, gosta pra caramba do esporte. É uma baita diversão, né, Cardoso? Com certeza. É muito agradável. E é um esporte que a gente tem que ter concentração, tem que treinar pra acertar o jogo, né? Porque se você não se concentrar e determinar a posição, você não consegue marcar ponto. Tem muita gente que confunde bocha com malha, né, Cardoso? Sim. Fala as diferenças principais. Então, a diferença do jogo de bocha com o jogo de malha é o seguinte. A malha é em forma de disco, né? E a bocha, ela é em forma de bola, né, arredondada. E usa-se o balinho, que é só o bolinho. E a regra é quem deixar a bocha mais próxima do balinho é que vai marcar ponto. Quando um atira a bocha pra fazer o ponto e ficar muito próximo do balinho, aí tem que ter um atirador. O atirador, ele vai atirar pra separar balinho e bola pra abrir o jogo pra ele, aí ele vai arremessar um ponto. Se caso ele fizer um ponto legal, o outro vai ter que atirar também. E assim sucessivamente. Boa, e a malha é bacana porque reúne a galera, os amigos, não é? E não tem idade, né? Não, não. Não tem limite de idade. Hoje, a gente tem aqui uns dois ou três jovens só. O resto é tudo acima de seus 60 anos. E a gente fica convidando o pessoal pra que isso não acabe amanhã, né? Porque a gente não é eterno aqui, mas... Então aproveite o Olho Esporte aí e chame a galera. Galera do Nova Europa, jovens, que venham apreciar o jogo de malha, pra vocês aprenderem a jogar, que será um prazer pra nós, pra esse legado continuar. Então estão todos convidados, Nova Europa e adjacência. É, Campinas inteira, né? Quem quiser vir. Campinas inteira. Quem vai ver esse programa aí, pode aparecer aqui que será bem-vindo. Bora jogar malha. E tem história, né? Pra contar amanhã pros nossos netos. Olá, meu Deus.